A audiência pública discute procedimentos para licenciamento ambiental e veja ainda nesta edição. Câmara agora tem comissão especial de estudos para discutir políticas públicas de cidade inteligente. E no quadro de educação está chegando o Enem. Veja algumas dicas para o dia da prova. O Câmara Notícia está no ar. Olá, na última segunda-feira de manhã foi realizada a 23ª audiência pública deste ano aqui na Câmara. O objetivo foi discutir uma alteração na lei de licenciamento ambiental. Esteve presente na audiência o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes. O vereador Luiz Rossini falou os motivos da audiência que discutiu uma alteração do anexo 1 da lei complementar 49 de 20 de dezembro de 2013. Com esse projeto de lei complementar, ele altera dois itens que definem o critério de cálculo da taxa de análise para concessão de licenciamento ambiental de empreendimentos no município. Na verdade, o que se está fazendo aí é um alinhamento dos critérios e da fórmula adotada com aqueles já adotados pela CETESB de forma a tornar compatível os valores que são praticados. Isso é uma medida de justiça, porque na verdade o município no passado vem adotando uma sistemática que onerava demais empreendimentos. E às vezes, em alguns casos, comparando, ele ficava mais que o dobro, até o triplo daquilo que seria cobrado se fosse a CETESB fazendo análise. Então, esse ajustamento é para buscar essa justiça na cobrança, que tem que ser feita, porque muitas vezes os empreendimentos para receberem a licença envolvem uma quantidade de técnicos, muitas vezes dependendo do tamanho do empreendimento, horas de trabalho e que precisa ter um cálculo da taxa adequado. O secretário disse que, em algumas situações, Campinas chegava a pagar o dobro pelas taxas. A gente começou a observar distorções nos valores a mais. Campinas tinha situações em que a taxa chegava a ser mais do que o dobro da taxa da CETESB, valores aumentados em relação ao que se cobrava na CETESB, por um erro de modelagem. E começou, em alguns casos, isso foi percebido. Nós achamos por bem, então, fazer as devidas correções. Não faz sentido nenhum, em processos que estão sendo analisados em âmbito local, que as taxas fossem tão díspares em relação aos valores cobrados pela CETESB. Rocine também disse que a alteração atende a um pedido de empresários da cidade. E, na verdade, isso atende até a uma solicitação de empreendedores, que vê nisso uma ação de justiça. Então, coube a mim, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidir essa audiência pública, e agora o projeto já está em condições de ser votado. Os vereadores aprovaram, durante a 68ª reunião ordinária, em turno único de votação, o dia municipal do estagiário. Na última reunião ordinária, foi aprovado o projeto de lei que coloca no calendário oficial do município o dia do estagiário. O vereador Carmo Luiz, que é autor da lei, comentou o objetivo de ter esse dia na cidade. O estagiário, na verdade, ele é a semente do que seremos. Normalmente, ele é a semente do que seremos. O ser humano, ele nasce, cresce e, com o passar do tempo, ele determina o seu destino, determina o seu rumo, determina a sua profissão, determina o que ele irá ser no futuro. E nós entendemos que o estagiário, ou seja, o direito dado ao estagiário, para que ele possa executar, exercer aquela função, vai determinar se realmente ele terá sucesso ou não dentro da carreira que ele escolheu. Segundo o vereador, essa valorização é importante. Elogiar ou parabenizar o estagiário no dia 18 de agosto, para nós é de fator de bastante importância, porque abre e dá notoriedade para que outras empresas e outras instituições dêem esse espaço para que a pessoa possa crescer. O dia do estagiário será celebrado em 18 de agosto. A lei segue agora para a sanção do prefeito e publicação no diário oficial. A Câmara agora tem uma comissão especial de estudos que vai pesquisar políticas públicas para a cidade inteligente. Por iniciativa do vereador Tiago Ferrari, a Câmara de Campinas instalou uma comissão especial de estudos para estudar políticas públicas que possam tornar Campinas uma cidade inteligente, chamada de Smart City. São cidades com sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. O parlamentar justifica sua proposta. Nós temos hoje um SEBRAE que tem o interesse em fazer um projeto piloto aqui na nossa cidade. E qual seria a nossa função dentro dessa comissão? Seria como agente para que a gente pudesse colocar na agenda o poder público, a iniciativa privada, o SEBRAE, as demais entidades da sociedade civil, para que a gente pudesse criar um grupo harmônico para fomentar ainda mais as áreas tecnológicas e implantar políticas públicas realmente efetivas dentro da nossa cidade. O vereador diz que já há um movimento nesse sentido e que a Câmara ampliará essa discussão. A composição da CE foi definida em sorteio durante a reunião ordinária que aconteceu no último dia 26. Além de Ferrari, que será o presidente, a comissão terá como demais integrantes Tico Costa, do PP, Gustavo Peta, do PCdoB, Andrévon Zubem, do PPS e Marcos Bernardelli, do PSDB. O parlamentar fala da importância desse grupo de trabalho. Se a gente for analisar o sorteio, a gente vê o PSDB com o Marcos Bernardelli, que tem uma participação efetiva nessa área de desenvolvimento tecnológico. O próprio Gustavo Peta, levando a parte de educação dele, que ele sempre, com a bandeira da educação, tem uma entrada e tem interesse nesse sentido. Tem o próprio Andrévon Zubem, que é o presidente da comissão de desenvolvimento tecnológico aqui da casa. Então é importante, até o sorteio foi favorável para que essa comissão tenha uma relação onde a gente possa trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. O vereador Jorge da Farmácia foi à tribuna durante a sessão desta segunda para fazer um balanço do outubro rosa. Na última sessão, o vereador Jorge da Farmácia fez um resumo de como foi o mês de outubro, em que se trabalha a conscientização do câncer de mama na mulher. Nós fizemos aqui, na nossa cidade de Campinas, uma caminhada. Tivemos mais de 3 mil pessoas na Lagoa do Taquarau. A Câmara Municipal também não ficou de fora. Fizemos várias palestras aqui. O vereador falou ainda dos exames realizados. Além disso, tivemos aqui também, no outubro rosa, a carreta do hospital de câncer lá de Barretos, que foram feitos mais de 400 mamografias aqui na nossa cidade de Campinas. O parlamentar agradeceu todos os envolvidos na campanha e já adiantou a próxima. E agora nós chegamos também no novembro azul. Espero que os homens também compartilhem, que trabalhem bastante nesse sentido, vereador. E a seguir, veja dicas para se dar bem na hora da prova do Enem, que acontece neste fim de semana. A gente volta já. O consórcio PCJ, que cuida dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, alertou a população que, apesar das chuvas de verão, a situação ainda não se normalizou. Nos últimos anos, o estado de São Paulo vem passando por uma grave crise no sistema de abastecimento de água. Agora, no fim do ano, o período das chuvas de verão está de volta. O período do ano mais crítico são os meses que nós consideramos de estiagem, que vai de abril até final de setembro. Esse, normalmente, é o período mais crítico para você ter volume de água nos rios. As chuvas de verão chegam em grande intensidade em um curto espaço de tempo. Aqui no rio Atibaia, se analisarmos, parece que ele está cheio. Mas não é bem assim. Essas chuvas de verão, muito fortes, elas provocam, podem provocar alagamentos, inundações, elas provocam o assoreamento dos rios, porque as coberturas vegetais nas bordas dos rios é muito pouca. Isso provoca, o assoreamento leva o material para o corpo do rio, provoca assoreamento, que vai provocar novos alagamentos. Por mais que a situação não esteja crítica como nos anos anteriores, algumas atitudes da população precisam continuar. Tem que continuar com o consumo consciente, fazer um consumo racional da água. Isso não é só para agora, isso vai ser por muitos e muitos anos, porque o recurso hídrico, ele é finito. O quadro de educação de hoje traz dicas para quem vai fazer a prova do Enem neste fim de semana. A nossa equipe conversou com uma professora e com alunos que vão fazer a prova pela segunda vez. O Enem vai ser realizado neste próximo fim de semana em todo o país. Para quem vai fazer a prova, fica um misto de expectativa e ansiedade e algumas dicas caem bem nessa hora. Eu fui até um colégio em Campinas para saber as dicas para os dias que antecedem as provas. A diretora do colégio disse com que o aluno deve se atentar nessa reta final. O aluno que prestará o Enem deve ficar muito atento em todas as condições que ele tem que se manter de saúde para a prova. Ele precisa estar descansado, bem alimentado e principalmente com o foco de que a prova acontecerá novamente. Porque o desespero pode fazer com que esse aluno perca todo o estudo que ele desenvolveu durante todo o ano. Mas a principal dúvida de muita gente é se deve ou não estudar agora que falta tão pouco para as provas. O ideal é que este período o aluno tenha consciência de descanso. Ele pode sim retomar um tema de redação, verificar atualidades, acompanhar principalmente os principais jornalistas e jornalismos da região. Mas não que ele tenha que estudar um conteúdo específico para a prova. A redação também exige uma atenção especial. São várias as dicas, né? Principalmente na proposta de intervenção. Por que a gente diz isso? Porque a conclusão da redação do Enem precisa focar em proposta de intervenção. Sendo assim, sempre os temas versarão sobre alguma relação social que tem acontecido no Brasil atualmente. Então a gente pode pensar muito nas mudanças das famílias, em como as famílias se estabelecem hoje. Nós podemos pensar em ética novamente com algum viés social e político. Isso é tema de qualquer vestibular que tenha um viés social. E para fechar, a gente fala das dicas de alimentação que também são muito importantes. Comidas leves, que não deem sono, muita água, repositor energético, barras de chocolate, todo alimento que possa ser energético, mas que não pese, que não traga sono para esse aluno. E dica de sono, não estudar até o último momento. Parar de estudar antes, distrair-se com alguma série, andar, dar uma volta, fazer uma caminhada e deitar para dormir. Não pensar no que ele pode ou não cair na prova no dia seguinte. O Pedro Camargo e a Letícia Reis já prestaram o exame e também deram algumas dicas para quem vai fazer as provas pela primeira vez. Eu vou aproveitar para relaxar bastante e não me preocupar muito, porque o que eu tinha que fazer, meu melhor eu já dei antes, eu só vou relaxar e fazer o que eu sei e dar meu melhor. Bastante água, porque a água ajuda na atividade cerebral também. Tipo, de manhã tomar um café bem reforçado também, um banho, assim, tudo, para fazer uma boa prova. Só reforçando que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fechados a 1 da tarde. A prova começa a 1 e meia da tarde pelo horário de Brasília. E olha, um último recado. Os estudantes que não conseguiram fazer a renovação do FIES agora têm mais uma chance. O procedimento foi adiado até o dia 15 de dezembro e pelo menos 500 mil estudantes de 1 milhão e 500 mil ainda não fizeram a renovação. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades e em seguida os estudantes devem validar as informações exteridas pelas instituições no sistema. O endereço do FIES é cisfiesaluno.mec.gov.br E com essa informação a gente se despede dessa edição. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus